Salve mineradores do exílio! Estamos chegando para mais um vídeo tutorial e hoje a gente vai falar sobre duas armaduras muito importante aí para quem joga vanilla e até para quem joga calamity no endgame né mas nesse caso torna mais básica né mas para quem joga vanilla são armaduras aí de fim de jogo né que é armadura de osso dragão e armadura da legião silenciosa a gente também vai aproveitar para aprender onde pega as relíquias né estrela do campeão e lágrima de duas raças que são as relíquias usadas para retirar o bracelete para você que está na jornada aí né e quer completar a jornada história do jogo e retirar o bracelete já ensinei a pegar algumas aí no na playlist de icono é terra do exílio e hoje a gente vai aprender essas duas relíquias e essas duas armaduras incríveis aí que eu gosto muito é ignorem é todas essas mensagens da tela aí de de bônus de atributos que eu acabei de fazer um tutorial e a gente aqui no servidor eu tô usando o endgame e o calamity e o professional né então tá um pouquinho diferente então tá um pouquinho diferente então você vai estranhar mais lá a dinâmica né o boy que a gente vai fazer é igual no exílio né que não vai mudar muita coisa e você não precisa matar o boy para aprender essas duas armaduras é só entrar aprender e sair beleza então não se preocupa que não vai ser difícil para você então se você tá gostando eu peço aí que se inscreva se não for inscrito e deixe seu like porque ajuda muita gente beleza e bora lá solta a vinheta bom pessoal para aprender essas armaduras essas armaduras você tem que estar já no level 60 na que é a armadura de fim de jogo isso para quem joga vanila normal game terra do exílio aqui ó armaduras você tem que ter liberado épicos aqui ó épicos do exílio eu passei já né épicos do exílio tem que ter liberado vai aprender aqui ó orgulho da legião silenciosa e osso de dragão bom osso de dragão não não tá aparecendo para mim eu não sei porquê ela não tá aparecendo aqui na lista de fit olha lá não aparece aparecem as armas né mas essa daqui ó vou mostrar para vocês essa aqui ó osso de dragão essa aqui no caso é a forjada do vazio que é a época dela né aqui tá sem kit de melhoria e foi feito moda de mina então ela tá mais fraca se você usar um armadureiro aí t4 provavelmente ela vai ficar bem mais forte e colocar kit de melhoria nela vai ficar bem mais forte então essa armadura aí osso de dragão e essa aqui da legião silenciosa mesma coisa foi feito no moda de mim mas se você usar o lacaio t4 na bancada e colocar o kit vai ficar bem mais forte e essa aqui te dá proteção máxima para calor e frio cada peça da armadura te dá dois pontos de proteção de calor e frio então você vai poder ir aí no vulcão vai poder ir no norte congelado sem problema nenhum com ela show então a gente vai primeiro lá na osso de dragão pegar um teleporte de play aqui ó mas fica aqui no halo eu ralo aqui ó arena halo a gente vai entrar pela arena se você ficou mais medroso você pode botar um um elevador aqui no halo e descer mas depois você tira né para não incomodar os outros jogadores do servidor aí não deixa lá mas a gente vai entrar aqui pela arena porque também não é complicado eu vou mostrar para vocês a gente vai para lá a gente está aqui vou mostrar de novo é no H no H6 você pode vir seguir no Rio aqui ou pegar o teleporte aqui no halo tem um teleporte bem mais rápido aqui tem dois caminhos um pela esquerda e um pela direita aqui no meio não é um caminho mas tem um boss serpente lá você pode dropar uma arma lendária mas não é objetivo hoje eu vou pegar o da direita porque eu prefiro pegar esse caminho é só você passar correndo entra e sai vou até tirar aqui ó o modo Deus vou tirar as coisas de administrador aqui visibilidade Deus direito de eu estou bem eu estou bem no high end já aqui como administrador né estou com gema de alto nível mas é só passar correndo pessoal não tem não precisa se preocupar vem com armadura leve vem com uma porção de estamina de vigor né mas é só correr chegou no final aqui quebra para a esquerda aqui vai para a direita vai sair de frente nessa pedra nessa fumaça rosa aqui fumaça rosa quebra a direita dragão vai estar bem ali vem seguindo aqui é bom se eu matar esses carinha eles vão ficar te seguindo depois o importante é não agrar o boss se você não quer esses esqueletos aqui são bem fracos vem com a caio aí que você dá um conta matar esse aqui também eu falei que vocês não precisam encarar eu só encarei para poder ficar mais de boa vocês podem vir correndo nessa pedra aqui atrás do dragão o dragão está ali nessa pedra que você dá você vai aprender tudo lembrando que tem que estar leve 60 tem que ter liberado épicos do exílio agora é só você fazer o caminho reverso e voltar voltar por onde a gente veio se você pôr o elevador ele vai descer quase em cima da pedra bem tranquilo também mas lembra de tirar eu vou encarar o dragão porque eu quero mostrar para vocês esse dragão aqui é o que dropa estrela do campeão que é a relíquia usada para retirar o bracelete contra eles 4 Não é tão fácil matar ele, foi fácil para mim porque já estou levando 300 aqui, estou com gema de força, gema de armadura, gema de estamina, então Vanilla para gente que joga calamitos e endgame é muito nerfado, então aqui você matou o dragão, seu objetivo é pegar a relíquia, estrela do campeão, você vai farmar ele, eu vou farmar com machado mesmo, lá já veio, estrela do campeão, isso aqui é a relíquia que a gente quer, você já farma um pouquinho de osso do dragão, se você quiser fazer a armadura que a gente acabou de aprender ali, é legal você matar esse dragão aqui também, e beleza, agora a gente vai lá para a armadura do fraticida, lá para a fortaleza, ali ó, fortaleza negra, Deixa eu ver, deixa eu ver, onde que é o teleporte aqui, acho que é aqui Bom, esse aqui é o teleporte da fortaleza Se você vir por ele, né, se você ativar o teleporte, normalmente as pessoas vêm pela ponte ali, ó, mas cuidado que faz muito frio aqui, muito frio mesmo, lá na ponte principalmente, vou mostrar o mapa aqui onde a gente está, ó, no, a fortaleza fica no 12, 12F, eu estou no teleporte aqui, ó, o caminho que eu gosto de pegar é o caminho da esquerda aqui, ó, tem o caminho da direita ali, Eu gosto de pegar o caminho da esquerda, aqui você não precisa enfrentar os inimigos aqui no começo, é só passar correndo, igual eu vou fazer Lembrando de ter um pouquinho de estamina, né, galera, porque se você vai correr, você tem que ter estamina, né Chegou aqui, nessa estátua aqui, ó, essa estátua aqui, você vai quebrar a direita, nessa escadaria Vai reto até chegar nessa outra escada aqui, ó, aí pega a esquerda na escada, é que você vai reto até lá no final, ó, aí já é o portão de entrada E aqui, ó, é só dar E Bom, estamos aqui dentro, memoriza esse portal aqui com essa iluminação, porque é ele que vai te indicar o caminho para você sair depois Aqui você vai pegar a esquerda Vou pegar minhas arminhas aqui Aqui não tem jeito que você vai ter que encarar os esqueletos, senão eles agrem em você e não... E acumula aqui um monte de esqueletos, é bem chato Os esqueletos aqui não são tão fracos É bom você vir com uma armadura melhorzinha, com um lacaio já upado Mas dá pra fazer Eu vim reto, né, matei os dois ali, ó, vim de lado daquela porta Vim reto, aqui no final Vou quebrar a direita nesse arco Aí aqui só tem um caminho A gente vai seguindo esse caminho aqui Agora só tem um caminho Lembrando sempre de matar os esqueletos Vagado, meu jogo, bicho Vamo lá, crianças Vai com calma, mata de dois em dois, que dá pra jogar de boa Então só tem esse caminho Até aqui, né, só teve esse caminho Aí aqui já começa a ficar um pouquinho complicado Eu tô considerando que você nunca veio aqui Então você não tem a chave Tem que ter a chave pra abrir lá na frente Então se você não tem a chave Você vai passar reto aqui nessa... Vai ignorar essa entrada aqui E vai passar reto Até nessa estátua Tá vendo a estátua? Aí daqui pra lá só tem um caminho A gente vai seguir ele E aí E aí E aí E aí Fiquei reto. Está nessa porta aqui. Ignora essa porta da direita por enquanto. Só vai ter o caminho da frente. Vai seguir reto. Dá medo, porque eu morri de medo de entrar nessa RDG quando comecei a jogar Conan. Não pode deixar eles acumularem assim porque não deixa você bater. Vem reto aqui nessa porta. Você vai ignorar essa porta e vai olhar para a esquerda. Vai ter aquele baú ali. A chave está aqui nesse baú. Isso daí, a gente pega a chave antiga. Pegou a chave antiga, a gente vai voltar até naquela porta que a gente passou. Essa porta aqui, você abre ela. Aí nela, de vez de você ir reto e fazer o caminho inverso, você vai quebrar para a esquerda. Essa porta aqui que eu falei para vocês ignorarem. Agora vocês vão entrar nela para a gente ir embora. Para a gente ir para o Boys, né? Aí aqui nessa porta você ignora e quebra para a esquerda ali naquela porta. Aí essa porta só abre se você tiver pegado essa chave que a gente acabou de pegar, né? A chave antiga. Aqui só tem um caminho, já estamos chegando no Boys. O Boys não precisa enfrentar. Esse Boys aqui, você não precisa enfrentar. Você tem que ter o Épico do Exílio, né? Como eu falei anteriormente. Tem que ter o Épico do Exílio. E tem que ter as ferramentas. E o Metal da Estrela. Então vamos lá. Opa. Tá ali, ó. Você pode ignorar ele. Deixa ele vir um pouquinho para frente. Ignora ele. Sai correndo. E clica naquela pedra que estava atrás dele lá, ó. Aprendeu os novos talentos. O Orgulho da Legião Silenciosa. Tem outras duas pedras ali, mas elas ensinam a mesma coisa. Ensinam a mesma coisa, então não adianta ir lá. Eu vou matar ele porque a relíquia que a gente quer é ele que dropa. Ó. Tá aliô. Ai, mudista. Tá aqui ó, deixa eu farmar o corpo dele Tá lá Aqui ó, lágrima de duas raças Esse coração aqui você usa pra fazer a arma dele Na bancada do ferreiro E a relíquia pra retirar o bracelete é essa aqui ó Lágrima de duas raças Então conseguimos Vocês viram que não precisei encarar o boss né É só vir aqui e clicar na pedra As outras pedras lá é exatamente a mesma coisa Não precisa ir Então eu vou pra base agora mostrar pra vocês Melhor, eu vou ensinar vocês a ir embora Eu acho que vocês podem pular direto aqui ó Vamos testar, mas eu acho que a queda é muito alta Olha, acho que dá hein Vamos tentar pular aqui ó Sai pulando aqui ó Só pula num lugarzinho mais de boa né Vamos pular até chegar na água Deixa eu achar um lugar pra pular, mas que nem a gente não vai dar muito dano Acho que num arco ali ó É, num arco ó A gente continua Deixa eu ver onde que eu vou pular Pra achar um lugar melhorzinho pra gente pular É que eu acho que eu já consigo pular na água Pular direto na água Uh, madeira É que na água Eu sempre me confundo Deixa eu ver aqui se é pro lado direito Não, não é pra cá não É pro lado esquerdo aqui ó É a escada da esquerda Pra subir nela Chegou aqui, vai quebrar pra esquerda de novo E vai até o final Aqui ó Lembra do portal que eu falei pra vocês né Marcar O portal da entrada É a modalinha do Calamitous Ignora ela E a porta de saída tá aqui ó Na frente do portal que eu falei Aí estamos fora É só você ir pra sua casinha Beleza E eu vou pra minha Aqui Você vai fazer as armaduras na bancada melhorada Bancada de armadura melhorada O ideal é você ter um lacaio bom aí T4 Pra craftar pra vocês a armadura Exode Aí Pra craftar essa armadura aqui ó Reivindicada Você tem que ter o lacaio Se não tiver o lacaio Você não vai conseguir fazer ela Ó Tirei, tá vendo Aí você vai fazer a legião comum Ó Legião aqui ó Silenciosa comum Essa aqui só dá um ponto de proteção contra o frio Quanto a reivindicada Dá dois pontos de proteção Ó Dois pontos de proteção contra o frio E dois contra o calor Então o ideal é você ter um armadureiro bom aí E a De dragão né Tem Tem essa daqui ó A melhorzinha é a dracônica Forjada do vazio Vamos procurar ela aqui ó Ah tá Que essa aqui são do dragão né Que são as médias e leves Tem que pôr dracônica Dracônica aqui ó Dracônica Não precisa do lacaio Se quiser fazer assim um lacaio Mas com o lacaio a armadura ela fica com mais resistência né Te dá mais defesa né Beleza Então é isso aí pessoal As relíquias A gente tá colecionando as relíquias aqui ó Vamos ver aqui ó Relíquia Já temos uma Já mostrei onde se pega a diadema Já mostrei onde se pega a rainha feiticeira Acabei de mostrar onde se pega a do fraticida Já fiz um mostrando Do coração das areias E agora Aprendemos a pegar Do estrela do campeão também Eu acho que tá faltando Só mais uma ou duas Diadema Máscara Bom Das relíquias Só tá faltando agora O trapezedro né Trapezoedro Trapezedro Que a gente vai fazer lá no vulcão depois Aí Pegou o trapezedro A gente consegue já montar A stone key Que a gente vai usar pra Retirar o bracelete aí A gente não Que eu não vou usar né Só tô ensinando a vocês Beleza Bom pessoal Acho que por hoje é isso aí Já mostrei a armadura pra vocês lá atrás né São bem boas Ainda mais pra quem tá no Vanilla aí Beleza Então peço aí que Reforço nosso pedido De você se inscrever no canal Se não for inscrito Deixar seu like Muito obrigado pelo seu view Grande abraço E bye bye